Thanos velho, ah não velho, eu não virei o Thanos mano, meu deus velho, isso aqui vai pro canal, não, fala galera, mas a gente caiu pelo Magma, eu sou o Prede galera, meu vídeo de hoje galera, mano olha o que eu peguei aqui velho, eu nunca joguei o Thanos Oh meu Deus, meu deus mano, eu sou o Prede, meu deus mano, eu sou o Prede. Não, eu não sou mais o Thanos, valeu a pena que eu sou o Thanos, vocês registraram, valeu, se inscreve no canal por eu ser o Thanos, muito obrigado